Renato, no esporte o homem fala, né? O homem tem que se comunicar. Ele não pode ficar quieto. Mas aí tem um objetivo. Mas no casamento tem um objetivo também? Às vezes nem tá muito claro pra gente isso daí. A DR nem sempre pra gente parece ter um objetivo. Mas vamos ver assim essa analogia com relação ao esporte, né? Que no esporte é essencial a comunicação, mas tem gente tímida no esporte que tem que também aprender a se adequar exatamente por causa disso. Porque se eles não se comunicarem, o desempenho não será bom. Veja só. O Diogo é técnico há 10 anos. É importante a comunicação entre os jogadores? É muito importante. Muitos estudos dentro do futebol já mostram que a comunicação entre os atletas é fator preponderante pro resultado do jogo. As equipes que conseguem se comunicar melhor, até inclusive a comunicação do técnico com os jogadores tem que ser muito efetiva. Na beira do campo, o técnico observa a equipe. Dá um conselho aqui, conversa ali. Para ele, a base do jogo é a comunicação. E até os mais tímidos precisam soltar a voz. Quem é tímido e quem é mais falante aqui entre vocês? O mais falante, né? Normalmente costuma ser o Gabriel Dias. Mais tímido. E eu sou o meu termo. Nem muito falante, nem muito tímido, né? Isso é bom? Ah, é bom, né? Porque se consegue dosar, né? Nem muita brincadeira e nem muita seriedade, né? Fica o meu termo. Você que é o mais falante. Comunicar no jogo é bom? É importante? Fundamental? Ah, é importante, lógico. Até porque eu sou o capitão do time. Então, acho que eu tenho que falar, organizar lá atrás a zaga e comunicar com meus companheiros para acertar alguma marcação. Na primeira semana, geralmente a gente percebe o atleta muito tímido porque ele está chegando num grupo da qual ele ainda não faz parte. Nós procuramos através de conversas com ele e criar no próprio grupo essa receptividade para que o jogador possa se soltar e mostrar o melhor futebol que ele tem. E não é só no gramado que o diálogo faz a diferença. Você se comunica com o olhar. Você se comunica com os gestos, né? Tem sinais para falar. Porque às vezes se você vai falar alguma coisa com o seu companheiro, marcar uma jogada, o adversário pode estar vendo e está tentando anular isso aí. Então, a comunicação com o gesto, eu acho que a gente se comunica muito com o nosso corpo, né? Então, na hora de uma dificuldade o corpo vai baixa, na hora de uma alegria tão grande o corpo explode, entendeu? Então, a comunicação ela é constante. Diogo, se você coordenasse um time só de mulheres, você acredita que seria mais fácil? Olha, nunca, não tive esse prazer ainda de trabalhar com o futebol feminino, mas acredito que nesse quesito da comunicação, acho que as mulheres são privilegiadas. Tem muitos estudos que falam que a mulher fala pelo menos 7 mil palavras por dia, o homem 3 mil, então já é mais do que o dobro. Então, eu acredito que uma equipe feminina, em relação à comunicação, está dando de 10 a 0 nas equipes masculinas. Aí, quando ele chega em casa, já acabou a cota de 3 mil, ele não quer falar mais. Mas 7 mil é a média das mulheres. Não tem algumas que vão mais.